Não adianta você Daqui a pouco você se arrepende E vai ver que o teu caso sou eu É complicado demais esse amor Mas não tem jeito de acabar Um ficou viciado no outro De repente você vai voltar A gente já passou por muita coisa e superou As barras mais pesadas juntos a gente seguiu Você me conhece por dentro Até meu pensamento E tudo que sou Por mais que alguém te ame Eu te quero muito mais Ninguém pode fazer com o amor que a gente faz E tem que dar certo porque Nos amamos demais Eu te quero muito mais É complicado demais esse amor Mas não tem jeito de acabar Um ficou viciado no outro De repente você vai voltar A gente já passou por muita coisa e superou As barras mais pesadas juntos a gente seguiu Você me conhece por dentro Até meu pensamento E tudo que sou Por mais que alguém te ame Eu te quero muito mais Ninguém pode fazer com o amor que a gente faz E tem que dar certo porque Nos amamos demais Nos amamos demais O que é prazer Eu te quero muito mais E tem que dar certo porque Você me conhece meu pensamento E tem que dar certo porque Amém. Amém.